Olá, voltei. Gente, hein, voltei com a minha sobrinha. Olha como é linda a minha sobrinha, gente. Não é só Sareta e Isabelúcia que são minhas sobrinhas, não, ó. Essa daqui é a Lohane, a filha da minha irmã. Fala, Lohane, oi pras meninas. Oi, menina. Pras meninas também, né? Tem meninos. Oi, meninas. Então, gente, eu tô aqui meio como papagaio de pirata, porque a Lohane, minha sobrinha, é a Kate Lohane, o nome dela, tá, gente? Ela vai falar porque ela faz o cabelo dela no Beleza Natural. E eu, particularmente, tenho bastante curiosidade de saber como é, como funciona um pouco o Beleza Natural, enfim. Então, a Lohane vai mostrar um pouco do cabelo dela e vai falar um pouquinho pra vocês como é, o que ela acha, enfim. Eu vou sair que eu vou fazer as perguntas de trás das câmeras, tá bom? Tchau! Então, tá. Lohane, há quanto tempo você vai no Beleza Natural? Já tem uns oito meses que eu faço o Beleza Natural. E como que era o teu cabelo antes? Ah, era aquela bucha, né? Acordava de manhã, não dava nem pentear. Agora, tem uma melhorada. O que que mudou no teu cabelo? Abaixou o volume, aumentou o cacho, definiu mais. Mostra pras meninas. Olha, gente, é bem... Se bem que o cabelo dela não era um cabelo crespão igual é o meu, não, viu, gente? O cabelo dela sempre foi um cabelo... Como que era o seu cabelo? Fala pras meninas que, né? Seu cabelo não era um black power. Era? Não, já era enrolado, já, mas não era tão assim. Era aqueles cachos mais, sei lá como explicar, mas mais fininhos. Agora tá mais bonito. E que tipo de produto você usa no teu cabelo? Agora eu uso cachos, alguma coisa lá. Pra que define. Mas você acha que realmente é obrigado a usar os produtos do Beleza Natural? Ou você pode usar outro tipo de produto? Porque tem muitas meninas que não fazem e gostariam de fazer o cabelo no Beleza Natural. Então, o que que você indica da tua opinião? Você acha que se a pessoa for fazer o cabelo no Beleza Natural, ela é obrigada a usar os produtos do Beleza? Não, não é obrigada, não. Pode só fazer a hidratação lá e usar qualquer outro creme. O creme que vocês já usam, já. Pode usar qualquer outro. Mas o recomendável mesmo é que use o do Beleza, pra ficar mais definido. Quanto mais... Às vezes é nem hidratação lá que melhora. É o creme deles mesmo. E assim, o teu cabelo tem quebra? Desde que você foi lá ele cai? Como que é? Não, no começo caía muito. Mas agora até parou de cair. Cai bem pouca coisa. E você gosta do resultado? Sim. Qual é o valor que você paga? Eu pago R$70,00 na manutenção, que é a hidratação do cabelo e R$84,00 no kit. O que mais que eu ia falar? Esqueci. Ah tá, e você vai de quanto em quanto tempo? Todo mês eu tô lá fazendo cabelo. Então, porque eu ouvi meninas falando que vão de 3 em 3 meses, outras que vão de 5 em 5 meses. Então não. Recomendado do teu cabelo é o quê? Todo mês ou é você que prefere? Você que prefere todo mês? Eu prefere todo mês, porque eu acho que o cabelo fica mais definido. Mas você pode ir 2 em 2. Eu não recomendo de 3 em 3 não, porque eu acho que aí perde o valor, perde o cacho. Não sei, eu não gosto. E onde que fica o Beleza Natural que você vai? Lá no Rio de Janeiro, na Rua Bangu. E é que bairro que é? Rio das Ostras. E é muito cheio? Como que é? Tem muita fila? Não, lá é cora marcada. Você vai lá certinho, marca o horário, não é muito cheio não. E o objetivo, enfim, então você tá satisfeita com o teu cabelo? Sim. Ele já era assim, explica pras meninas como que era exatamente o teu cabelo. Não sei explicar, né? Você também não tem nenhuma foto, né, do antes. Não. Ele já era cacheado, só que não tinha brilho, era meio ressecado. Agora vocês percebem, é mais brilhoso. Não é ressecado mais como era antes. Então, deu uma diferença grande. Se mostrasse antes e depois vocês iam ver a diferença. Agora, tem esse brilhozinho no cabelo. Antes não tinha, não. Antes era aquela coisa seca. E armava muito, né? Não dava pra deixar solto. Sim. Então tá bom. Rai, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, acho que é isso. Eu recomendo fazer Beleza Natural, porque eu acho que fica bonito. E valoriza o cabelo. E lá elas falam que não pode fazer escova? Como que funciona? Não, lá eu já fui em Belezas Naturais que falaram que não é bom fazer nem escova nem chapinha. Mas lá onde eu faço, eles deixam fazer normal. Mas eles falam que quebra o cabelo. Que não é bom que o produto mesmo que eles passam enfraquece o cabelo. Então, como a chapinha e a escova é quente, vai quebrando. Nem cai, quebra. Quebra pela metade do cabelo. Também acho. Então tá bom. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, só isso já. Só isso só. Então você recomenda, né? Sim. Então tá, deixa eu ir aí e me despedir. Então, gente. Vocês gostaram da minha sobrinha? Então tá. A minha sobrinha tá aqui. Vai passar uns 10 dias aqui comigo. Enfim, ela tem uma história, assim, um pouco particular. Por que que ela veio parar aqui? Porque ela não mora aqui, ela mora no Rio. Enfim, mas não sei se ela vai querer contar. Se ela quiser contar, depois a gente, mais pra frente, faz um outro vídeo e ela conta a história dela. Tá bom? Então tá. Ela tem 18 anos de idade, tá, gente? Fez quase agora. Fez em outubro. Que dia que foi? Dia 14 de outubro. Então, 14 de outubro ficou de maior. Então é isso, gente. É muito lindo o cabelo dela, né? Mas, enfim, aí, pessoal. Vocês que querem ir no beleza, ó. Minha sobrinha tá muito da satisfeita. Então é isso. Então, era isso. Até o próximo vídeo. Tchau!